Começando mais uma gravação aqui ao vivo na live, na roxinha da Twitch, tá certo? E hoje nós vamos trazer o que? Sharingando 7 minutos, sim! Então galera, ó, pipocou na sua tela, você já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho E vamos que bora, tá certo? Tá certo! Link na descrição! E estão sempre à frente do tempo, um olho capaz de copiar tudo que vê Você já sabe qual é o clã, o Chihaz Sharingan Eles avistam de longe o bode no meu semblante Os meus olhos têm cor de sangue Lembrei um pouco do Ridan Dá aquele silêncio só com a voz, tá ligado? Uuuuh! Uuuuh! É muito bom! É muito bom! Quando meus olhos viram, na minha ilusão, caíram Uou! Quantos não queriam, esses anos que viram Mas tudo tem um custo Ainda vai ter que sofrer muito Pra despertar o meu gênio Um milho de sangue E aí Movimento circular Eu junto sou colher Cuidado, a maldição do ódio é real, meus olhos só enxergam o caminho do mal, avança, tem que passar por traumas, quem tem esses olhos sabe desde a infância, que vai viver em prol de vingança, o mundo ninja é cruel, esquece que se for na Vila da Folha, não mexe com a minha família, não é quem cai mais temido em conosco, Cuidado com meus olhos eles venham pro futuro, Shad, você asso, Chupadão dimensional, viado. E aí, aí, aí Se a família, o Tierra tiver um filho só, fudeu, né? Vai morrer cego, menino Tem que ser o irmão Está corrida essa parte Em relação às outras Aqui vamos, ei, ei, ei Temidos em todo o mundo Cuidado com meus olhos Eles veem o todo mundo Deixa eu ver 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 Nice, irmão Nice É o Nascer Bala Gostei, cara Tem umas partes ali que tava Eu achei, tipo Que quebra o ritmo Aí pra mim eu fiquei assim Ué, caralho Que porra é essa? Tá ligado? Mas É... Isso É um diferencial, Bota Fé Isso Foi muito Foi legal esse incômodo Sabe? Às vezes é bom Porque é um incômodo que Tipo assim Você vê que incomoda Mas não é aquele Tipo assim Porra, tá errado Bota Fé Então é isso Se gostaste Deixa os likes Se inscreve nos canais E até o CNR Saz O Tchit Tá ligado? Gostei, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau